O melo, a brincadeira é bombou. Eu gosto dele. Não foi antes? Não, não vai. Ó. Lá vai, ó. Não consigo. Ligou. Não, não, não. Não, não, não. Olha isso. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos. Essa é a parte. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos. Não seria assim. Vale, meu. Dois, três, três. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos. E enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento. De pensamento. Bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir. Eu tive que fugir. Nascerá quando você me olhar. O universo conspira ao nosso favor e a consequência do destino é o amor. Eu sempre vou te amar. 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 Obrigado.